...regras para a prescrição do Zopidem, um dos medicamentos mais usados para a insônia. Acompanhe. Sete em cada dez brasileiros sofrem de doenças relacionadas ao sono, segundo pesquisa da Fiocruz. Ligo televisão, ligo e desligo, me viro do lado e me viro do outro e não consigo dormir. Um dos medicamentos indicados para tratamentos de curta duração contra insônia é o hipnótico Zopidem. O problema é que o uso irregular e abusivo do remédio disparou no país, principalmente após a pandemia. A partir de 1º de agosto, qualquer medicamento com Zopidem na fórmula só poderá ser vendido com a prescrição médica do tipo azul, de controle mais rigoroso. As receitas azuis exigem o cadastro do profissional na autoridade sanitária local. Hoje, basta uma receita branca em duas vias. Até 1º de dezembro, medicamentos à base de Zopidem poderão ser fabricados com a embalagem em tarja vermelha, como essa aqui. Mas depois dessa data, vão ter de ser apresentados com tarja preta. Segundo a Anvisa, em 2018, foram cerca de 13 milhões de caixas de Zopidem vendidas no Brasil. Já em 2022, esse número saltou para 21 milhões e 900. O uso inadequado, além de causar dependência, pode provocar sonambulismo ou alucinações. A gente tem vivido um problema de hipermedicalização. Portanto, eu considero muito bem-vinda o aumento do controle do Zopidem. Pode ser perigoso, viu? Não tome medicamento algum sem prescrição médica. É muito arriscado. O que é bom para o outro, pode não ser bom para você. Certo? Fica a dica. Agora vamos falar de festa. A gravação do DVD de...